Além de ser uma pessoa gentil, o sobrenome é gentil, sinônimo de competência Sinônimo de lealdade, sinônimo de comprometimento com a cidade de Caxias e com o povo maranhense Saúdo todos os vereadores, todas as autoridades e todo o povo caxiense que se faz aqui presente Minha fala será bem rápida, para dizer que na sexta-feira, tão logo o governador Carlos Brandão retornou de São Paulo, onde ele estava, fez a cirurgia e estava lá hospitalizado Ele assinou uma medida provisória com inúmeros benefícios para a segurança pública No caso específico de Caxias, foi assinada a medida provisória criando um quarto DP Um quarto distrito policial na Breginho, no nosso povoado Breginho Que inclusive foi uma sugestão do nosso delegado geral, delegado Jair Paiva Que foi de imediato acatado a sugestão dele pelo governador do estado e por mim na qualidade de secretário de estado Que aproveito a oportunidade para agradecer ao povo de Caxias por estar emprestando temporariamente O delegado Jair Paiva, que há 26 anos mora em patrimônio de Caxias Foi convidado para ser o delegado geral da Polícia Civil E eu tive que conversar com o Jair praticamente 72 horas, toda hora ligando, ligando para conversê-lo A ser o nosso delegado geral, tendo em vista o grande vínculo que ele tem com a região especial Com o povo de Caxias Está fazendo um excelente serviço à frente da delegacia geral Então aproveito para agradecer o povo caxiense e os familiares do nosso delegado Jair O que tem emprestado para nos ajudar nesta longa, árdua, mas gratificante, labuta O tenente coronel, comandante do nosso batalhão de Caxias, tenente coronel Ricardo Também nós vamos inaugurar, daqui a um mês, nós vamos inaugurar na Vila Paraíso Um posto da Polícia Militar Nós vamos mandar efetivo e vamos mandar viatura justamente para este povoado Por intermédio do delegado Jair, nós vamos também inaugurar daqui a um mês Uma sede, um local muito melhor para o nosso departamento de repressão e combate ao narcotráfico Assim como para o departamento de homicídios e proteção à pessoa A Secretaria de Segurança Pública tem trabalhado intensamente De maneira conjunta, coordenada, sistêmica e integrada Por orientação, por diretriz, por determinação do nosso governador Carlos Brandão De maneira tal que nós tenhamos sempre como foco Redução dos índices de criminalidade e violência Aumento da tranquilidade, da paz e da segurança do povo do Estado do Maranhão Finalizo a minha fala com uma palavra que encontra-se na Bíblia em números Que o Altíssimo, que o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente e Onipresente Ele possa nos guardar, nos abençoar, nos livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa E que por fim ele possa resplandecer a sua face, o seu semblante sobre o nosso rosto Muito obrigado Caxias e parabéns pelos 186 anos, uma cidade centenária Muito obrigado Coronel Silvio Leite E agora convidamos para fazer uso da fala o Secretário de Estado de Articulação Política Senhor Rubens Pereira Fala Rubão Bom dia Caxias Fábio, tu não deu café para o pessoal não Fábio Bom dia Caxias Tem que se animar, se dá não tomar o café, mas vai comer peixe daqui a pouco Pessoal, eu quero aqui iniciar minhas palavras Primeiro agradecendo a Deus por me dar a oportunidade de estar hoje aqui em Caxias Um dia histórico para essa cidade O dia que essa cidade completa 186 anos E eu estou aqui na companhia do meu companheiro Secretário de Governo da Casa Civil, doutor Madeira Vindo aqui acompanhado do Venício, do Marcelo e do Coronel Leite Para prestigiar, Fábio, essa festa de aniversário da cidade de Caxias E para mim é um momento histórico, está aqui do seu lado Que tem sido um dos companheiros mais leais que o governador Brandão tem em todo o estado do Maranhão Então está aqui do seu lado, nesse dia histórico É um dia que vai ficar na minha memória Quero cumprimentar todos os vereadores de Caxias Quero cumprimentar todos os secretários municipais Quero cumprimentar a minha equipe da Secretaria de Articulação Política Que aqui está Todos os percussores que nos acompanham Eu quero aqui falar um pouquinho Entre as coisas que eu vou falar Tem uma coisa que não é muito agradável para vocês Mas antes de eu dizer o que é Eu vou precisar que vocês me ajudem Eu conseguir isso que eu vou pedir para vocês Mas eu só vou pedir no final, Fábio Não vou pedir antes não Porque eles podem ficar revoltados comigo E eu vou deixar para o final Quero dizer que está hoje aqui Representando junto com o doutor Madeira O governador Carlos Brandão É um motivo de muito orgulho Governador Brandão que assumiu o governo E nos primeiros 30 dias Nós ficamos fazendo a transição do governo Ficamos fazendo a transição do governo Mesmo sendo um governo de continuidade Mas a gente precisava saber Como montar as equipes daqueles que entraram Por exemplo, o Coronel Leite Não era secretário de segurança Para ele poder montar a estrutura da sua secretaria Ele teve que mudar algumas peças Como o companheiro Jair Que ele teve que vir buscar aqui em Caxias Para poder levar para lá, Mário E aí nós levamos 30 dias Começamos a planejar o governo Logo em seguida, depois dos 30 dias Doutor Elton, governador Brandão A necessidade de se fazer uma cirurgia E ele vai para São Paulo Lá fez uma cirurgia Que nós achávamos que era uma coisa rápida Que era coisa de uma semana Madeira é médico E o Madeira mesmo chegou e disse Não, é uma cirurgia de uma semana Qual foi o resultado da cirurgia? Ele teve dificuldade Na sua recuperação Ficou 44 dias fora do Maranhão Dentro de um leito de hospital Para muitos achavam, Fábio Que o Estado ia parar Mas de lá de São Paulo Ele coordenando toda a equipe Liderado pelo Madeira Por toda essa equipe que comprou o governo Nós não deixamos o governo parar E a prova que o governo não parou É isso que nós estamos entregando Hoje aqui em Caxias Porque as coisas que estão feitas nesse momento A gente está dando continuidade Ao governo do governador Flávio Dino Mas nós também Nós temos as nossas ideias E vamos ampliar as ações Que foram iniciadas por governador Flávio Dino Aqui hoje, presente de aniversário São quatro obras importantes Que nós estamos entregando Quatro obras importantes Essas obras são importantes São construir Mubiliar o prédio Os prédios é muito fácil Vocês sabem De quanto será o investimento do governo Para manter essas estruturas de Caxias funcionando? É aproximadamente 10 milhões de reais Por mês que tem que pagar Para poder manter Manter esses estabelecimentos funcionando E isso que está sendo feito É só para Caxias Não São obras Para atender uma região Como um todo E eu me sinto feliz Porque faço parte Dessa região também E aí meus amigos e minhas amigas Doutor Madeira Tem mais notícia Para falar para vocês Eu vou falar aquilo Para poder encerrar Eu vou falar aquilo Que eu vou precisar Do apoio de vocês Eu hoje Sou coordenador político Do governo E dentro da coordenação política Nós vamos precisar Ter alguém Que não esteja no mandato Para poder fazer um trabalho político No estado E eu fiz o mapeamento Em todo o estado do Maranhão E selecionamos algumas pessoas Que nós vamos precisar E entre as pessoas Que nós selecionamos Que vamos precisar Para nos ajudar Na condução política do estado Nós escolhemos O prefeito Fábio Gentil E aí qual é o sacrifício Que vocês vão fazer Eu quero que vocês Nos empreste Para o governador Brandão O Fábio Tirar uma licença Da prefeitura Deixar a prefeitura Aqui em mãos Confiado Que ele tem E nós precisamos De ele Apercorrendo O estado do Maranhão Todo Porque o Brandão Precisa de você Fábio Olha que o meu povo Não bateu o palco Não quer te liberar Mas repere Que mesmo de longe Ele vai fazer Como o Brandão fez Vai ficar orientando Aqui eu não sei Quem vai assumir Se tu tirar a licença Quem é que assume Meio aqui? O Teórico Olha que assume O Teórico Então cadê o Teórico Olha aí Teórico A vez que o seu prefeito Chegou Viu Teórico E aí meus amigos E minhas amigas É uma honra É uma satisfação De estar aqui Vou deixar Para o Dr. Madeira Falar Das coisas Que tem vindo aqui Que são muitas Porque a gente Não está só entregando Não Nós estamos entregando Mas estamos Autorizando Novas obras E aí tem algumas pessoas Que eu como articulador Político Não poderia encerrar Minhas palavras Se eu lembrar Desses companheiros Que tem me ajudado Muito na condução Política do Estado Eu não posso esquecer Do trabalho Que a deputada Cleide Tem feito Junto com o governo Estado Lá na Assembleia Legislativa Eu não posso esquecer Da contribuição Que o deputado Adelno Soares Tem dado Para as conduções Dos trabalhos Lá na Assembleia Legislativa Eu não posso esquecer Da deputada Daniela Que tem nos ajudado Lá na Assembleia Legislativa Como não podemos esquecer Do nosso companheiro Capulé Júnior Que tem nos ajudado Foi um grande secretário E a sua experiência Tem nos ajudado muito Então são pessoas Que a gente não pode Deixar de agradecer A contribuição Que cada um tem dado Ao governo do Estado Muito obrigado Que Deus nos abençoe E que todas essas estruturas De salão Sirva para o povo Da nossa região Muito obrigado Foi